Olá meninas e meninos, olha eu aqui outra vez, hoje vou fazer um vídeo para vocês de uma receitinha muito prática, coxinhas vou fazer aquela que não precisa estar cozinhando a massa no fogo, é uma delícia e muito prática vamos ver os ingredientes? olha, para a massa eu vou estar usando 1 kg de trigo, 1 kg certinho que eu já vou despejar no bol 1 kg de trigo, aqui eu tenho uma mistura de 900 ml de água com 1 caldo de galinha essa água foi a que cozinhou o peito de frango, aí eu acrescentei mais 1 caldo de galinha e vou despejar nesse trigo olha, ela tem que estar fervendo, porque como não vai ser cozida no fogo, vai ser cozida aqui, olha está vendo? vamos fazer essa massa, ela é muito prática, não fica com gosto de massa crua porque ela está com o líquido fervente, está vendo? certinho, 1 kg de trigo para 900 ml de água e mais 1 copo de óleo foi 1 copo de óleo de 200 ml e 900 ml do caldo que cozinhou o frango, tá bom? olha, olha que massa bonita agora eu vou sovar ela, está prontinha, olha, eu só vou sovar essa massa como ela está quente, olha, eu vou sovar assim por uns 10 minutinhos aí eu volto pronto, meninas, olha, olha que massa maravilhosa está vendo? já sovei ela por uns 8 minutinhos mais ou menos tem que ficar assim, olha, estando lisinha, está bom olha que delícia de massa essa foi a massa para o recheio, é a gosto eu vou fazer minhas coxinhas de frango e com a mesma massa eu vou empanar ovos cozidos mas poderia ser bolinhas de queijo, poderia ser risoles de carne isso é a gosto de vocês, tá bom? essa massa é maravilhosa, ela vai dar em torno de 30 a 40 coxinhas como eu disse para vocês, não precisa cozinhar mas vai estar na descrição do vídeo direitinho os ingredientes, tá bom? olha, a massa não gruda vou fazer assim uma bolinha eu faço as coxinhas assim, às vezes vocês tem um jeito mais fácil de fazer a minha é assim, olha, eu faço assim, olha, pego uma boa quantidade de franguinho que já foi cozido e temperado fecho viro assim, olha são as minhas coxinhas se vocês tiverem um jeito melhor para fazer, olha o que eu vou fazer? vou passar na água, simplesmente na água e da água eu vou passar na farinha de rosca olha vou fazer mais umas para vocês verem, depois eu já vou fritar tá vendo? tá vendo? faz assim uns buraquinhos nela assim fica muito grande, né? ó não estou fazendo do tamanho certinho, todos no mesmo tamanho senão ia ter que pesar a massinha o vídeo ia ficar muito longo, né? então vou pegando um pedaço da massa mais ou menos, olha tá vendo? aí eu vou molhar num prato com água ó, só água e vou passar na farinha de rosca tá? os ovos eles são muito grandes para poder eu empanar inteiro vai ficar uma bolona, né? então o que eu faço? eu corto os ovos cozidos ao meio tá vendo? empano eu abro bem uma massinha aqui, ó para não ficar tão grossona, né? para não sentir muito o gosto da massa e faço uma bolinha ó bolinha de ovos cozidos olha o tamanho que fica se for empanar ele inteiro vai ficar enorme a não ser que seja ovo de codorna tá, meninas? aí pode empanar inteiro que vai ficar bonito como eu não tenho ovo de codorna aqui olha que gracinha vou fazer com todas as minhas massas aqui e já volto para fritar para vocês pronto, meninas? olha eu empanei só esses daqui por enquanto vou pôr para fritar meu óleo já está esquentando mas olha tem mais da metade da massa aqui ainda tem ovos ainda tem frango ainda vou empanar mais depois mas já vou fritar esses para você ver e para quem ficou alguma dúvida eu não lembro se eu falei do óleo para vocês na massa é só 1 kg de trigo 900 ml da água do cozimento do frango 1 caldo de galinha e 200 ml de óleo põe tudo para ferver despeja 1 kg de trigo e faz a massa só isso e depois recheia a gosto o meu recheio é de ovo e é de frango bora lá fritar olha já está aqui no fogo o meu ó está quente vou fritar de 3 em 3 um óleo bem quente tá bom? para vocês verem vou pôr aqui no meu olha que coisa linda não estoura olha elas saem perfeitas não encharca olha olha o ovo empanado que bonito que ficou olha deixei bem moreninho vou colocar mais olha aqui esse eu não cortei no meio meninas olha como fica grande por isso que eu dei a dica de cortarem o ovo no meio esse ficou enorme vou fritar assim mesmo eu fiz ele para vocês verem mas se quiserem grandão assim podem fazer né olha frito de 4 em 4 que é o que cabe aí na minha panela é bom ficar imerso vou fritar todos e volto para vocês verem coisa linda que ficou estão douradinhas crocante eu vou cortar uma para vocês verem olha ó olha o barulho da massa crocante olha aqui que coisa linda tá vendo olha ela rende muito eu fiz esse tanto ainda tem bastante massa para fazer frango ovos ainda tem aqui para fritar ela vai render mais ou menos umas 40 coxinhas e não são pequenas olha são médias tá bom espero que vocês gostem é uma coxinha super fácil e gostosa não esqueça de entrar lá no meu canal dar um joinha acionar o sininho se inscrever quem ainda não é inscrito e compartilhar até o nosso próximo vídeo tchau e Deus abençoe tchau 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 tchau